Bom dia pessoal, Nelson Guerra do Quintal Verde TV, tá vendo essa daqui? Essa daqui é o Pedra da Lua, tava lá naquele cantão da bagunça. Vamos limpar tudo isso daqui, tem Pedra da Lua, tem Black Prince, tem os moranguinhos que eu vou falar pra vocês ali, como é que você cultiva o moranguinho em casa, que nem os bonsai, mas não é um bonsai, né? E achando aqui, procurando lá, rapaz, pensa na bagunça, aqui é Porto Lacaria África, tipo de uma arvorezinha, fica um arbusto bonito, fica um bonsaizinho. E olha o que eu achei lá, mais 10 cedum bronze. Pensa na bagunça, mas vamos acabar aqui lá. Então, esses são esses vídeos de hoje. Black Prince, esse Pachifiton aqui, Pedra da Lua. Essa daqui é uma samambaia, que nasceu aqui. Vou ver se dá pra preservar ela, passar num pote sozinho. Esses são os vídeos de hoje. Nós vamos começar aqui a fazer a limpeza. e depois a gente segue os vídeos, ok? Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV. E aguarda aí que vai subir os vídeos aí, os procedimentos corretos. Aqui tá aquele lote que fizemos ontem, do Céu do Adolfo. Estão ali, mais um dia ali, e eles voltam pro sol, mas já lá no pneu. Ok? Forte abraço. Hoje, 6 de setembro, uma quarta-feira. Hoje, 6 de setembro. Hoje, 17 de setembro.